Com o verão batendo na porta, a procura pelas academias aumenta. A expectativa nessa aqui, que fica no bairro Saraiva, era de que o mês passado fosse o melhor na quantidade de pacotes fechados. Se não fosse um problema que tenha atingido a cidade como um todo, furtos de fiação. Em novembro, isso aconteceu cinco vezes por aqui. A gente ficou cinco vezes sem internet. Porque eles vão roubar cabos e acaba danificando a fibra ótica e a gente fica sem internet. E hoje, no meu ramo de negócio, a gente vive 100% online. Então é controle de catraca, controle de pagamento, link de pagamento, contato com o cliente. Todos os dias a gente tem pagamento, tem que dar baixa em mensalidades. E sem internet a gente fica sem trabalhar. Então o mês passado a gente amargou menos 20 mil de vendas. Esse mês, ainda bem que não aconteceu nenhuma vez. Uma segunda-feira, o movimento aqui é muito cheio e a gente ficou sem vender porque não tinha sistema para dar baixa em mensalidade, cobrar dos alunos e comunicar com outros alunos para fazer matrícula. E olha que o que não falta é prevenção. Tem sistema de videomonitoramento, alarme e grade no padrão de energia. Mas mesmo quando o fio é furtado dos postes da rua, o estabelecimento acaba sendo prejudicado. A gente está até reforçando a segurança para eles não roubarem os nossos cabos de energia. Se roubar é dois dias, três dias sem venda, sem energia, sem poder atender ninguém. Ele não tem nem iluminação. Eu já tive amigos do mesmo ramo que eu que roubaram o cabo de energia dele dois dias seguidos. No mesmo dia que ele colocou, no dia seguinte roubaram de novo. Então esses cabos é muito visado. E aí eles acabam tentando puxar de poste e acabam danificando o material da telecomunicação também. A Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL aqui de Uberlândia, fez uma pesquisa com o objetivo de entender quais os itens mais visados pelos criminosos que furtam ou roubam comércios aqui da cidade. E descobriu que os fios de cobre estão em quarto lugar na lista. Para tentar diminuir a quantidade de crimes dessa natureza, a Polícia Militar e a Polícia Civil realizaram ao longo desse ano diversas operações com foco nos receptadores desse tipo de produto. No final do mês passado, quase duas toneladas de fios de cobre foram apreendidas. Uma mulher foi presa e a empresa que estaria comprando a fiação furtada foi multada em mais de 600 mil reais. Nós temos que destacar o trabalho conjunto porque é um trabalho que envolve Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Prefeitura Municipal. E esse trabalho conjunto vem trazendo bons resultados para a cidade de Uberlândia. Porque nós estamos conseguindo fazer, nós estamos conseguindo coibir esse tipo de criminalidade. Nós estamos trabalhando aí dentro desses ferros velhos, onde nós temos a possibilidade de comercialização desses fios de cobre. E a gente sabe o quanto é importante também que a população esteja ao nosso lado nos ajudando para que a gente possa fazer um trabalho, devolver essa sensação de segurança.